Tenta acreditar Quando não me achar aqui Pela manhã Que minha falta é pra você Se encontrar Não olha pra trás Diz enquanto ainda é hora Tudo que você guardou Tão forte aí Tudo que te ensurdeceu E eu não ouvi E ficou pra trás Já tentei achar um nome E esbarrei mil promessas Dessas que a gente esconde Por não conseguir cumprir Todo dia a gente acorda E diz que vai ser bom E o impossível diz que sim Que o nosso fim já tá aqui Eu quero acreditar Que foi melhor pra mim Você vai fingir que os astros têm razão Talvez nosso crime seja solidão Talvez nossa sorte Se alguém te perguntar Conta aquela história boa De nós dois Diz que as coisas acontecem sem pedir E a gente recomece em outro lugar Já tentei achar um nome E esbarrei mil promessas Dessas que a gente esconde Por não conseguir cumprir Por não conseguir cumprir Todo dia a gente acorda E diz que vai ser bom E diz que vai ser bom E o impossível diz que sim Que o nosso fim já tá aqui Eu quero acreditar Que foi melhor pra mim Você vai fingir que os astros têm razão Talvez nosso crime seja solidão Talvez nossa sorte E se o nosso romance Tocasse no rádio E se o noticiário falasse de nós E se o resto da vida Estivesse a um passo daqui E se hoje pudesse ser Quando eu te encontro No começo de tudo Quero acreditar Que foi melhor pra mim Você vai fingir Que os astros têm razão Talvez nosso crime Seja solidão Talvez nossa sorte